Subiu para quatro o número de mortos na queda do avião em Belo Horizonte. O piloto não resistiu às graves queimaduras. De manhã, foi enterrado o pedreiro Pedro Antônio Barbosa, de 54 anos, que saía para o trabalho quando o avião caiu. À tarde, Hugo Fonseca da Silva, de 38, dono do avião. O corpo do outro pedestre atingido na queda, Paulo Jorge de Almeida, de 61 anos, continua no IML. Hoje, morreu também o piloto Alain Duarte, de Jesus Silva, de 29 anos, em razão das queimaduras. Dois passageiros da aeronave seguem internados em estado grave. O avião decolou do aeroporto Carlos Prats e caiu em seguida a 1.300 metros da pista. Nos últimos dez anos, a média no Brasil tem sido de um acidente aéreo a cada dois dias. Uma estatística considerada preocupante, principalmente para quem mora perto dos aeroportos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, foi a segunda queda de aeronave este ano, na mesma rua, no mesmo quarteirão. 24 mil pessoas vivem no bairro que é rota das aeronaves. A região começou a ser urbanizada há mais de 100 anos. O aeroporto, construído há pouco mais de 40 anos. Pode bater num prédio desse aí, causar um acidente gravíssimo. Nós temos a subestação aqui, que está muito próxima, nós temos supermercados grandes. Em São Paulo, o aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, tem histórico de acidentes com vítimas que estavam em casa ou nas ruas dos bairros, que cercam a pista de pouso e decolagens. Nos últimos 11 anos, foram quatro acidentes graves. Aeronaves que têm menos recursos, vamos dizer assim, do que aeronaves da aviação comercial. Então, por exemplo, um monomotor, ele tem somente um motor. Então, se ele der uma pane, você não tem um reserva. Então, vamos lá.